Gente, um casal de idosos caiu no golpe da aposentadoria. Lombardi, prometeram pra eles que haveria um reajuste no benefício, só que era tudo mentira. Como tem gente caindo nisso ainda, hein? Não, essa é uma história, olha, é muito, muito aplicada, infelizmente, porque te promete, você tem 10 mil pra receber, mas você tem que dar dinheiro antes. Faz o seguinte, a gente vai mostrar a matéria? Vamos. Porque assim, eu costumo dizer o seguinte, eu tenho 10 mil? Depois que eu receber os 10 mil, eu te dou. Eu pago a tua comissão. É isso aí. E o curioso é que o número de aposentados que são vítimas dessas fraudes, cresceu mais de 30% no ano passado. Então fique ligado nessas dicas pra não cair nessa roubada. Parecia mesmo uma boa notícia. O casal que não quer mostrar o rosto se entusiasmou com a possibilidade de receber 42 mil reais. O valor seria um reajuste da aposentadoria não pago. Para reaver o dinheiro, eles só teriam que entrar para uma associação de aposentados e pagar 2.800 reais pelos serviços. Os idosos de 70 e 76 anos pagaram a quantia em 10 vezes, mas até hoje ainda não receberam nada. Pegaram meu cartão, tiraram os dados e paguei 10 prestações de 2.900, não sei o que lá. Aí depois terminou aquela, falou que não tinha saído ainda, não sei o que, não sei o que. E tinha aparecido mais dinheiro, queria mais pra mim receber tudo uma vez. Aí depois foi que a gente desconfiou, não. Aí tem alguma coisa errada. Hoje o casal não tem dúvidas, foi vítima de criminosos e não estão sozinhos. A própria Previdência Social está fazendo um alerta para o aumento de golpes para extorquir os segurados do INSS. De acordo com o levantamento da Ouvidoria Geral do órgão, em todo o ano passado foram registradas 1.051 denúncias deste tipo de fraude, 30% mais que em 2016. A todo momento surgem novos tipos de golpe para enganar aposentados e pensionistas. Por isso, é importante saber, a Previdência Social não solicita dados pessoais por e-mail ou telefone e não cobra pelos serviços nem utiliza intermediários para entrar em contato com os segurados. Cuidados reforçados por essa especialista em Previdência. Nenhum advogado que se preze vai estar entrando em contato, mandando cartas, pedindo e-mail ou buscando por telefone um segurado para poder fazer essa revisão de benefício. Tem que ficar de olhos, ó, bem atentos, viu? Não caia nessa roubada, não.